O Matias vem com o Matias Vamos tentar, irmãos, o Matias tem que me ajudar Esquinas, basta eu cantar com eles e eu vou cantar ainda O Matias tem que me ajudar Eu aqui não sou, oh riqueza Mas sempre na glória tem uma canção O Matias tem que me ajudar Eu aqui não sou, oh riqueza 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 Amém. 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 Amém.